Quality Financiamento apresenta Uma festa inesquecível Revival Nós e Elis Toda sexta no Oba Oba Venha relembrar as micarinas e os carnavais Com o melhor do axé retro Com Fred da banda Ué Frank da banda Luau E Lobão da banda Calor de Verão Pra marcar a sua vida Revival Nós e Elis No Oba Oba Na Avenida Universitária 340 do Ininga Toda sexta a partir do dia 14 de julho Revival Los e Elis